Eu tenho completado o seu guia de campo. Parabéns! Professora Weasley, a senhora queria me ver? Sim. Não tivemos a chance de conversar desde... Sei que você e o Professor Figg eram próximos. Hogwarts não será a mesma sem ele. Não, não será. Mas tenho certeza de que ele iria querer que seguíssemos em frente e que descansaria em paz sabendo que o futuro do mundo bruxo está em mãos como as suas. Agradeço, professora. Você teve um ano e tanto dentro e fora de Hogwarts. Houve todo tipo de boatos. Você montou um arpel, fez amizade com um duende, resgatou hipogrifos, fez até questão de ajudar o elfo doméstico do Professor Black. Como, senhora? Fique sabendo que não é tão fácil assim guardar segredos por aqui. Fico feliz que tenha feito amizade com a senhorita Sweetin. É bom ver ela interagindo mais com os colegas. Há vários relatos de Pomorim sendo avistados na região. De acordo com os centauros, isso é obra de duas crianças de Hogwarts. Tenho certeza de que não sei do que... Não vamos mais falar nisso. O que eu quero discutir é o seu guia de campo do mundo bruxo. Posso vê-lo? É claro. O que acha, professora? Acho que seu ano foi bastante agitado. Parece que você não tem mais nada para completar no guia de campo. Impressionante! Com seus nomes tão perto, é bom ver que você se preparou tão bem. Confesso que senti alguma coisa quando você chegou de supetão. E com um belo atraso para a cerimônia de seleção. Fico feliz em ver que meus instintos estavam corretos. E pensar que você está conosco há apenas um ano e já vai fazer os seus nomes. É algo realmente impressionante. Agradeço, professora, por tudo. Não há de quê. Estou curiosa para ver o que você vai fazer durante o restante do seu tempo conosco. Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. A sabedoria de Hosanna Ravenclaw e a unibição de Salazar Slytherin. Tchau, tchau. Bom, eu diria que sua casa com certeza merece levar, eu não sei, algo em torno de 100 pontos. Não concordo? Ah, sim. Obrigado, professora Whistler. Acho que já temos nossa vencedora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ei! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, Kyo! O que é isso? Será mesmo? Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos. Meus parabéns. Boas notícias. Se tem alguma coisa a esconder, Richard... Ou Richard... Me tem o quê? Sim. Reveio! Tudo. Se atrasou para esta cerimônia por ser leal a uma amizade Que seja Lufa, Lufa Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano Vai ser trabalhoso Mas aposto que isso nunca foi empecilho para você Nunca, professora E cá estamos na entrada da sala comunal da Lufa, Lufa Essa é a entrada? Exato Vou explicar o que fazer Mas prefiro não tentar fazer eu mesma Já que uma batida errada Leva um banho de vinagre É um horror Patuque no barril O segundo de baixo para cima No meio da segunda fileira No ritmo de Elga Hufflepuff Muito bem Agora vá em frente e durma um pouco Amanhã você terá um longo dia Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula Obrigada, professora Weasley Não há de quê Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts Durma bem O senhor queria me ver? Ah, sim Permita que eu me apresente Atualmente poucos alunos se lembram de mim Sou Eldred Diggory Ex-ministro da magia e fundador do programa de recrutamento de aurores ao seu dispor Acredito que você pode ajudar a solucionar um caso antigo de assassinato Graças ao livro que encontrou e as páginas ausentes Como sabe sobre o livro e as páginas? Nós, retratos, sabemos mais do que você imagina E quase todos são bons em guardar segredos Então, o que me diz Estudantes da Lufa-Lufa como você certamente gostariam de ajudar a fazer justiça Farei o possível Perfeito Não esperava outra coisa de você Minha sobrinha neta, Helen Fitzwood, pode contar mais detalhes Ela já se aposentou, mas era uma excelente aurora E o assassinato não solucionado era um caso dela Costumo visitar meu retrato na casa dela, no vilarejo de Alto Hogsfield Devo avisá-la da sua visita? Como algumas páginas de um livro podem te ajudar a resolver um caso antigo? Um garoto desapareceu com as páginas Mas ninguém encontrou o corpo Mesmo assim, uma garota foi condenada por sua morte Acredito que as páginas poderiam inocentá-la Minha sobrinha neta pode contar mais detalhes Vou visitá-la agora mesmo Ótimo Com a sua disposição e a mente afiada dela Esses mistérios estarão resolvidos mais cedo do que imagina Então, espero te ver lá em breve Aí está você Que bom que seguiu meu conselho Madame Sisselwood, conheci o quadro do seu tio avô na minha sala comunal Foi ele que me enviou Que bom que veio O tio Eldred acredita que o livro que você encontrou Junto com as páginas perdidas São relevantes para um caso não solucionado da minha época como Auror Muito bem, estou ouvindo Décadas atrás, um aluno chamado Richard Jackdall desapareceu Depois de ir ao encontro de uma garota chamada Anne Nunca encontraram o corpo dele Quando o fantasma sem cabeça dele apareceu em Hogsmeade Sem saber como tinha morrido Anne foi condenada pelo assassinato e enviada para Azkaban Em grande parte por causa do testemunho de uma garota chamada Apolônia Black Por ciúme, eu acho Parece terrível, mas não sei como eu posso ajudar O álibi da Anne era um tanto... confuso Ela disse que Jackdall prometeu aventuras Algo sobre um mapa que ele encontrou em algumas páginas roubadas do Pirraça A senhora acha que o Pirraça arrancou as páginas do livro que eu achei na sessão reservada? Se acreditar no meu tio avô, sim Pelo menos é disso que os retratos em Hogwarts suspeitam Anne afirmou que Jackdall tinha pedido para ela seguir o mapa ao seu lado Mas só depois de solucionar os quebra-cabeças que lhe havia preparado Um jeito estranho de cortejar uma garota Ela jura que não resolveu nem o primeiro quebra-cabeça Que eles nunca se encontraram O fantasma de Jackdall sumiu tão rápido quanto apareceu Sem o quebra-cabeça, as páginas ou os restos de Jackdall Anne foi enviada para Azkaban por causa do falso testemunho de Apolônia Não entendo O que posso fazer para ajudar? Eu acho que a Anne conseguiu resolver o primeiro quebra-cabeça Mas depois de Azkaban, ela já não é mais a mesma pessoa Ela só vai aceitar falar com alguém em quem confia E ela não confia em ninguém Mas você tem uma ligação com as páginas do Jackdall Se falar com a Anne, talvez ela revele alguma informação nova Eu sempre quis conhecer Azkaban Conte comigo Acho que pode ser um lugar atraente para alguns Mas é terrivelmente perturbador Por sorte, ser uma aurora aposentada tem suas vantagens Podemos aparatar até ela Já acompanhei ministros, professores e muitos outros naquele maldito lugar Admito que nunca levei alunos, mas vou te proteger Muito bem, vamos lá Não se mova, vou aparatar com você Não se preocupe, eu nunca estronchei ninguém Tenha muito cuidado naquele lugar horrível Logo estaremos lá Experto, patrono! Isso deve mantê-los afastados por hora Mas saiba que você pode sentir um certo desespero Vai passar Agradeço pelo aviso Esse lugar é realmente terrível Mas vamos sair em breve daqui Siga-me Não podemos perder tempo aqui Nunca pensei que eu veria o interior de Azkaban Dementadores nojentos Nem eu consegui convencer o ministério a se livrar deles Não precisa desses monstros Não precisa desses monstros Ela está aqui há muito mais tempo do que a gente Se tivesse a minha varinha Já teria lançado o Crúcio em você Você não me assusta Robards não ensina nem metade do que você nem diz Aquela bruxa que anda com você tem uma aura sombria Posso sentir Quem está aí? Por que veio me atormentar? Ninguém da escola vai acreditar nisso Agora lembre-se A Anne está aqui há muito tempo Os dementadores não são gentis Tenha paciência e fale com calma e respeito Você é a Anne? Quem está aí? Quem está falando comigo? É a morte? Enfim, venha me buscar Eu sou estudante Em Hogwarts Eu achei o livro que você falou que te inocentaria Ah, o livro, o livro Um mistério vivo As páginas encantadas jamais encontradas O velho que nada governa Vagueou pela caverna Em Alto Hogsfield Está marcado meu destino antes selado O que está tentando dizer? Que as páginas perdidas estão em uma caverna Perto de Alto Hogsfield Hogs, vila, field, amiga Casa em ruínas, um cofre abriga Um cofre? Em alguma ruína? Perto de Alto Hogsfield? Não custa nada procurar Não custa olhar Não custa olhar As páginas do livro vai encontrar Helen, Helen Sinto você Chegue mais perto Quero te ver O que foi, Anne? Ah! 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 Se feriu Vá Vá pra caverna Está em segurança agora Já tem o que precisa Eu vou ficar bem quando... Mas, Madame Tressowood, eu... Ah, está bem Vou achar a caverna do Jack Doe Eu vou achar a caverna do Jack Doe Eu vou achar a caverna do Jack Doe Eu vou achar a caverna do Jack Doe Quem será que vivia aqui? Esse deve ser o lugar que a Anne me falou Ninguém vem aqui há séculos Revele-o Aconteceu alguma coisa Não conseguiu me enganar, Jack Doe Agora, cadê a pista que você deixou? Um bilhete do Jack Doe Anne nunca o encontrou Então, como ele morreu? A culpa foi dela? Será mesmo? Alguém solucionou meu quebra-cabeça depois de tantos anos Meus parabéns Richard Jack Doe A seu dispor Richard Jack Doe Soube que você desapareceu há anos Você deve algumas explicações Ah, é? Você solucionou meu quebra-cabeça O que faz aqui? A Helen Thistlewood, uma aurora aposentada Me contou que você roubou um mapa do Pirraça E a Anne me contou da caverna Você viu a Anne? Fiquei de coração partido Tive que seguir sozinha No fim, foi o melhor pra ela Posso perguntar Como ela está? Ela foi presa em Azkaban pelo seu assassinato Acho que os dementadores causaram danos irreversíveis a ela Quê? Azkaban? Ah, pobre Anne Eu não sabia Achei que ela tinha desistido de mim Viajei pelo mundo durante anos em busca de consolo Voltei para cá apenas recentemente Por capricho Tenho que falar com essa aurora e ver como posso ajudar a Anne Fico feliz por isso Mas antes, acha que eu consigo encontrar as páginas com o mapa que a Helen mencionou? Tenho quase certeza de que caíram na caverna quando fui decapitado Devem estar apodrecendo com o resto do meu corpo Vamos fazer o seguinte Me encontre perto da Floresta Proibida E eu te mostro exatamente onde encontrá-las Agradeço Preciso achar as páginas Para ajudar um amigo Encontro você lá Mas que pena Temo que nossa conversa terá que esperar até que você retorne com o livro Tudo bem Vou pegar o livro agora mesmo Ótimo Conversaremos assim que o livro estiver no lugar Que seja Grifinório Não é nada comum estudantes começarem no quinto ano Vai ser uma aventura e tanto Mal posso esperar Lembro da primeira vez que entrei na sala comunal da Grifinória Quando fui selecionada Você era da Grifinória Eu sou da Grifinória Só que eu nunca conseguia lembrar da senha quando menina Lembrar da senha? Qual a senha? A senha é Gratadomo Gratadomo Pode entrar Muito bem Agora Vá em frente e durma um pouco Amanhã você terá um longo dia Devo voltar pela manhã para levar você à sua primeira aula Agradeço, professora Weasley Não há de que Espero que goste da sua primeira noite em Hogwarts Durma bem Ei, sou Eric Garrett Ei, você aí É, você Faria a gentileza de me ajudar com uma coisa? Queria me ver, senhor? Sim Sir Nicholas de Mince Porpo, então Ao seu dispor Muito prazer, sir Nicholas Sei sobre o livro que você encontrou E sobre as páginas faltando Eu posso ajudar Venha comigo Não é muito longe Ahá! Espera Como sabe sobre o livro? E que tem páginas faltando? Fantasmas adoram fofocas Você e o senhor Salon Foram vistos na sessão reservada Não se preocupe Seu segredo está seguro comigo É só um palpite Mas acho que sei Quem ficou com aquelas páginas Eu ficaria feliz Em levar você até ele Se pudesse me fazer Um pequeno favor do caminho Hum Um pequeno favor em troca daquelas páginas? Sim É coisa boba Mas me ajudaria muito Se você pudesse entrar na cozinha E apanhar um pedaço de rosbife podre Não sei se eu entendi Rosbife? Rosbife podre? Precisamente Rosbife podre Dá até pra sentir o gosto se flutuar Através dele Do jeito certo Eu poderia fazer isso Mas por que eu? É uma questão bem simples Fantasmas não carregam objetos Agora Se puder fazer a gentileza de pegar o rosbife Eu explico tudo no momento certo Ah, chegamos Faça cócegas na pera e pode entrar Você disse Faça cócegas na pera? Isso Na pinto Revele-o Eu esperarei bem aqui Tente não atrapalhar o gel Já estão até sentindo O cheiro delicioso De rosbife podre Alunos? Na cozinha? O que era aqui? Delicioso Provavelmente É comida Achei rosbife, mas não está podre Melhor continuar procurando Revele-o Que cheiro horrível Eu devo estar me aproximando Uma visita da escola Mas que prazer Como a Finky pode te ajudar? Quer um empanado de abóbora? Ou uma torrada especial? Parece ótimo Mas eu preciso mesmo desse rosbife podre Ah Nick mandou você aqui, não foi? Fique à vontade Finky acha que o Nick está cansado De passar o tempo Tentando lembrar O gostinho da comida Você e os outros elfos domésticos Conjuram a comida servida No salão principal? Por Merlin, não! Nem mesmo os elfos domésticos Podem conjurar comida assim Comida é uma das cinco exceções Da Lady Gamp Sobre a transfiguração elementar Mas nós podemos Multiplicá-la Transformá-la E é claro Prepará-la Depois enviamos direto Pro salão principal Tem alguma restrição Sobre o que pode ser preparado aqui? Finky acha que não Mas Finky teve muita sorte Com as muitas receitas Deixadas pela Elka Hufflepuff A torta de marmelo dela É muito famosa Mas o novo peixe Defumado da Escócia Também é bastante popular Tem alguma restrição Para os alunos andarem na cozinha? Bom Já que perguntou Alunos não devem entrar nas cozinhas Mas Finky não se importa Nada deixa Finky mais alegre do que a companhia de alunos Raramente recebemos visitas E temos tantas guloseimas Volte sempre que quiser Foi um prazer te conhecer Agradeço pelo Rosbif Foi um prazer ajudar E conhecer você Mande lembranças da Finky para o Nicky Agora eu gosto ainda mais de café da manhã Que cheiro maravilhoso Ah, você voltou Correu tudo bem? Imagina A Finky mandou lembranças E o Rosbif podre Ah, fico feliz A Finky é uma elfa gentil Agora vamos levar o Rosbif Para Sir Patrick de Lenny Paul de More E logo você encontrará aquelas páginas Isso é bem enigmático, Sir Nicholas O que está acontecendo? Mil perdões Estou me precipitando Sir Patrick organiza a Caça Sem Cabeça Um grupo de fantasmas sem cabeça Que praticam várias... Atividades sem cabeça Atividades sem cabeça? Sim, você vai ver Enfim, não sei como Mas o membro da caça Richard Jackdall Estava com as páginas quando era vivo Meu plano é levar o Rosbif Para Sir Patrick Para que ele me deixe... Nos deixe participar da caça E falar com o Jackdall Vamos? Achei que o Rosbif podre era para o senhor De certa forma, era assim Eu venho tentando entrar para a caça há um bom tempo Levar o Rosbif para Sir Patrick pode me ajudar nessa questão E ajudar você também, é claro O que eu faço quando nós encontrarmos a caça? Deixa que eu falo por você Eles podem ser um pouco orgulhosos Mas tenho certeza de que vão receber você bem Em grande parte devido ao Rosbif podre que você vai levar A caça sem cabeça é perigosa? Eles não machucariam nem uma mosca Quanto dirá uma criança São só fantasmas sem cabeça que adoram se divertir Muito bem Gostaria de encontrar o Sir Patrick E ver essa caça sem cabeça Maravilha Não vai se arrepender Fique atrás de mim Queremos o Sir Patrick Ei, Nestor Olha quem tá aqui O que nós te falamos? Snake quase sem cabeça? Olá, Sir Uncet Deixe-nos passar Trouxemos um presentinho para o Sir Patrick Deve ter vindo embora Dá pra voltar Sempre falam assim com você? Não há problema ao gol Quando Sir Patrick me aceitar na caça sem cabeça Estarei pronto para ajudar Ele não recusará a minha oferta Tá Eu vim aqui por um motivo, senhor Não se preocupe Em breve o jovem Jackdown dirá o que você quer saber Onde quer que ele esteja O que eu não daria por uma garrafa de hidromeu ou uma bela coxa de corteiro agora? Aí sim, a festa estaria completa E a próxima melhor opção, Sir Patrick Ah, Sir Nicholas Está acompanhado? Quem deixou você entrar? É... Trouxemos um presente Isso é bem suspeito O que você realmente quer? Como se precisasse perguntar É... É o Richard Jackdown Onde ele está? Podemos falar com ele? Jackdown, hein? Ora, ele está bem aqui Mas que pena Perdeu a cabeça Aposto que você sempre quis saber como é isso, não é, Nick? Senhor, que piada Deve estar aqui em algum lugar Provavelmente sendo usada em um jogo Se a encontrar Te dou minha permissão para falar com ele, jovem mortal É o mínimo que eu posso fazer Depois desse presente pútrido Eu gostaria de discutir outro assunto com o senhor Se eu puder... Basta, Sir Nicholas Quantas vezes tenho que dizer que nossas regras de entrada são bem claras? Claras Mas, senhor, eu... Bom, não somos a caça mais ou menos sem cabeça, afinal Agora, venha comigo Vou te acompanhar até a saída Adeus, jovem colega Talvez você tenha mais sorte com eles do que eu Acho que dessa vez ele perdeu a cabeça Hum, no mapa Parece que não tem a ver com as páginas desaparecidas Mas eu vou ficar com ele Quem vai participar agora do nosso jogo de esconde-esconde entre as abóboras, hein? Olá de novo Pode me ajudar? Ah, a jovem companhia do Sir Nicholas Ele abandonou você? De jeito nenhum Preciso falar com Richard Jagdall Sir Patrick disse que a cabeça dele pode estar por aqui É possível que esteja Hum, não é comum incluir alguém que ainda não morreu Mas, se você quer falar com ele Bom, por que não? Pode falar com o Jack Daw Se encontrar a cabeça dele no meio dessas abóboras Não apenas uma, mas cinco vezes O velho Dumpfrey vai esconder a cabeça em outro lugar cada vez que você a encontrar Essas são as regras O que me diz? Por que está usando a cabeça do Jack Daw no jogo? Bom, se quer mesmo saber Jack Daw é nosso mais novo membro Então gostamos de testá-lo Pode me explicar as regras de novo? Encontre a cabeça dele entre as abóboras cinco vezes Use sua varinha Eu não tenho como ser mais específico que isso Como foi que você se tornou membro da caça sem cabeça? Eu fui executado junto com outros amotinados Não gostávamos de como as coisas eram conduzidas no nosso condado Então tomamos uma atitude Traição é uma palavra muito forte Mas foi por isso que nos condenaram Tudo teria saído muito melhor se tivessem me deixado no comando Se depois eu puder falar com o Jack Daw, deixa comigo Maravilha Claro, alguém com uma varinha tem vantagem sobre nós, fantasmas Você pode simplesmente usar magia à vontade Lembre-se, o jogo não acaba até você o encontrar cinco vezes Nada mal pra alguém que é mortal Pode falar o que precisa com o velho Jack Daw Você mereceu Excelente Mas, o que está acontecendo? Você não faz parte da caça sem cabeça Não faço não O Sr. Nicholas disse que você pode saber onde estão algumas páginas que eu estou procurando Pelas barbas de Merlin Sei do que você está falando Eu peguei do pirraça Como poderia esquecer? O mapa naquelas páginas causou o meu fim Eu não estava preparado para o que me esperava na caverna As páginas já devem estar apodrecendo junto aos meus restos Minha última grande aventura Você perdeu a cabeça por causa das páginas E eu tenho que procurar o seu corpo na caverna Isso Achei que me acostumaria com o corpo depois de virar um fantasma decapitado Bom, aqui vai uma ideia Por que não me encontra perto da Floresta Proibida e eu te mostro o caminho? Eu preciso das páginas Então acho que é a melhor opção Agradeço Não se preocupe Tenho que me reunir com o meu corpo primeiro Mas o Danfrey dá conta disso Nos vemos perto da floresta Ótimo Conversaremos assim que o livro estiver no lugar Onde é? A CIDADE NO BRASIL